Ontem te falei que você é tudo o que eu mais quero Meu coração só tem lugar pra você, só você Essa mistura louca de desejo, toda vez que eu te vejo Sem você não tem rima da minha canção Você inspira os meus sonhos, não tem explicação Toda vez que eu ouço a sua voz, sinto o rosto do cervejo Quero que você seu mundo fique tudo bem, matar o meu desejo Quero mergulhar nas luzes, olhar onde é navegar Quero te dizer, sem medo de amar, quero você Quero mergulhar nas luzes, olhar onde é navegar Quero te dizer, sem medo de amar, quero você Ontem te falei que você é tudo o que eu mais quero Meu coração só tem lugar pra você, só você Essa mistura louca de desejo, toda vez que eu te vejo Sem você não tem rima da minha canção Você inspira os meus sonhos, não tem explicação Toda vez que eu ouço a sua voz, sinto o rosto do seu beijo Quero mergulhar nas luzes, olhar onde é navegar Quero te dizer, sem medo de amar, quero você Quero mergulhar nas luzes, olhar onde é navegar Quero te dizer, sem medo de amar, quero você